Essa droga de amor machuca demais As lembranças de nós dois, a mente não sai Se eu te ligo nem atende minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das datas que marcaram a gente demais E você tão insensível diz que tanto faz O que você fez comigo como foi capaz Magoou um coração que te ama demais Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez só me enrolou Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez só me enrolou Essa droga de amor machuca demais As lembranças de nós dois, a mente não sai Se eu te ligo nem atende minha ligação Eu vou ter que resolver essa situação Lembro das datas que marcaram a gente demais E você tão insensível diz que tanto faz O que você fez comigo como foi capaz Magoou um coração que te ama demais Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez só me enrolou Quer me fazer de besta? Vai não, meu bem Pra rir da minha cara? Vai não Quando eu te dei outra chance O que você fez só me enrolou